Fala, menino. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você tem notado o semblante dos jogadores? A gente conversou com o Nunes essa semana, com o Daniel, e eles estão aí com um discurso bem legal, bem confiante nessa primeira partida contra o Crack. Isso é um clima lá do vestiário que o Veiga e a comissão técnica e o Botafogo fechou para tratar esse clima legal? Bom, desde quando nós chegamos aqui, eu acho que o ambiente e o clima é de plena confiança, porque nós temos que confiar em nós mesmos, cabe a mim confiar nos meus companheiros e assim vice-versa, na diretoria, na comissão. Então, eu acho que o clima é bem favorável, ele tem nos incentivado bastante, o professor Veiga, tem nos dado bastante apoio, tem nos corrigido. Eu acho que até hoje temos feito uma semana muito boa de trabalho. Espero que a semana possa concretizar no domingo com resultado favorável a nós. Se o Botafogo não tomar gols aqui já é um bom resultado, até porque o gol fora de casa vale dois, igual na Copa do Brasil. Eu queria que você falasse o que você acha desse método que é adotado pela CBF, não só na Série D como em outras competições, e a atenção que a zaga do Botafogo vai ter que ter para esse duelo. Nós vamos ter que ter uma atenção redobrada, né? Porque sabemos que se tomarmos um gol aqui, isso favorece a eles bastante, independente do resultado. Se ganharmos de dois a um, um resultado que aparentemente é uma vitória que daria uma tranquilidade maior, mas o gol sofrido pode prejudicar bastante. Nós temos a consciência que não podemos sofrer gols, e independente do resultado que acontecer aqui domingo, a partida é de 180 minutos, né? Então, nada será decidido aqui. A partida final será em Catalão na sexta-feira, mas temos a consciência que domingo pode ser um passo bem largo para a classificação. Amirito, o craque não chegou a enfrentar vocês com um estágio lotado, né? Se não me lembro, foram 4 mil, 3 mil pessoas. Você acha que isso pode fazer alguma diferença? A gente sabe que no craque tem alguns jogadores jovens, inclusive o Álvaro, que acabou fazendo gol. Eu acho que nem o Álvaro chegou a jogar com tanta torcida contra, né? Eu lembro que ele jogou aqui, aquele jogo Botafogo e Guarani, que o Botafogo permaneceu, tinha 12 ou 13 mil pessoas a favor do Botafogo, mas acho que contra, não. Essa torcida do Botafogo estádio Santa Cruz lotado, não. Você acha que isso pode fazer uma diferença? E isso interfere na maneira de você jogar? Por exemplo, o Veiga pode pedir um abafo logo nos 15, 20 minutos iniciais. Ele chegou a falar alguma coisa com relação a isso? Olha, em relação a se eles irão sentir ou não, eu não sei te dizer, mas acredito que você jogar contra um time que tenha uma torcida com o número que nós tivemos aqui contra o Gama e tenha certeza que, diante do craque, será maior. Isso você pode falar que não, mas te atrapalha um pouco, às vezes, na comunicação deles, de um jogador para o outro, por causa do barulho. E para nós só tende a nos incentivar, né? Haja visto, diante do Gama, que o torcedor não parou um minuto. Eu acho que isso foi o reflexo da partida. Pode não ter sido uma partida da qualidade técnica muito boa, mas a equipe sobressaiu na superação, na força de vontade. Eu acho que isso nos ajudou bastante. Em relação a nós agredirmos a marcação nos 15 primeiros minutos, eu acho que todos os jogos que nós temos feito em casa, temos procurado fazer isso, nos primeiros minutos, marcar em cima, mas vamos procurar ouvir o professor para ver o que ele tem e que acha melhor. Se ele achar melhor que nós marcamos pressão, vamos marcar. Mas eu acho que isso tem uma valia muito grande, você focar o adversário do início da partida. Em relação ao zagueiro que está chegando, você tem alguma informação? O Vega chegou a passar alguma coisa para vocês? O Antônio Lupe chegou a apurar e ele esteve aqui hoje de manhã, já para fazer exames? Já foi passado alguma coisa para vocês? Não, ainda não estou sabendo de nada, não me foi passado nada não, mas eu tenho certeza que é um jogador que vem para somar, para ajudar bastante e quem sabe nos ajudar a conquistar esse acesso que a gente tanto almeja. A família vai vir ou não? Com certeza, a família não falta nenhum jogo, estará presente em todos os jogos. Mirita, e como é que você espera que venha o crack? Porque falam que é um outro campeonato agora, esse mata-mata, que a importância de fazer um gol, como você disse anteriormente, é muito importante. Você acha que eles vão vir fechados, igual vieram aqui naquele primeiro jogo, explorar os espaços para tentar fazer esse gol? Ou você acha que eles vão sair um pouquinho para o jogo, tentar esse gol que é importante fora de casa, principalmente no início da partida, no primeiro tempo? Como é que você está acreditando que vai ser a postura do crack aqui nessa nova fase, nesse novo torneio de mata-mata? Olha, eu particularmente tenho uma visão, acredito que o crack dificilmente muda o padrão e a forma de jogar. Já visto que nesses oito jogos que tiveram, o padrão tático deles não mudaram em nenhum momento, seja dentro de casa ou fora, passando da linha da bola, recompondo, esperando o contra-ataque. Acredito eu que aqui eles possam vir assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que tenho quase total certeza que eles vão vir passando da linha da bola, esperando nós no meio de campo para trás, porque a forma e a maneira com que eles têm de jogar e tem dado certo, acredito que não vão mudar agora, nesse fase de mata-mata. Milita, até o fato de vocês observarem isso nessa postura tática do crack, de sempre seguir esse padrão, isso, de certa forma, não digo que facilita, mas que ajuda ao Veiga, ajuda vocês a visualizarem esse time do crack e preparar melhor o time para enfrentar o crack? Olha, o crack é uma equipe que tem um poder de marcação, de recomposição muito rápido, então acredito que isso pode ajudar a nós na intenção de saber o que podemos e precisamos na partida. Então cabe a nós, jogadores, termos a consciência e saber analisar direito o crack para que a gente possa domingo fazer o nosso melhor e tentar o mais rápido possível fazer o gol para que a gente possa consolidar a vitória.